Música Em uma partida emocionante e decidida apenas na prorrogação, o Basquete do São Paulo derrotou o Pato Basquete por 99 a 90 No ginásio do Monobi pela segunda rodada do NBB e o primeiro jogo da equipe em casa na competição Os destaques foram o Benete com 28 pontos, 6 assistências e 5 rebotes Miller com 27 pontos, 1 assistência e 7 rebotes e Lucas com 20 pontos e 7 rebotes Agora o São Paulo volta às quadras nessa sexta-feira quando visita o Franca Foi difícil, mas o São Paulo voltou à sua posição no G8 do Brasileirão Recebendo o Atlético Goniense na última quinta no Morumbi, válido pelo Brasileirão O time comandado por Gero Senna saiu na frente com o Caleri Mas viu o rival crescer na partida e empatar com um golaço de Baralhas E só não virá graças a várias defesas de Felipe Alves Só que Luan, nos acréscimos do segundo tempo, salvou a noite de São Paulo Garantindo a importante vitória por 2 a 1 Com a vitória, o São Paulo foi a 50 pontos, ficando no oitavo lugar Agora o São Paulo volta a campo na próxima terça-feira Quando recebe o Atlético Mineiro no Morumbi Em confronto direto na briga por uma vaga na Libertadores Luan foi um dos heróis na última quinta-feira no Morumbi Contra o Atlético Goniense, válido pelo Brasileirão O volante foi o autor do gol da vitória nos acréscimos no segundo tempo Sendo coroado após se recuperar de uma lesão grave no adutor da coxa esquerda Que o afastou dos campos por praticamente um ano Quero agradecer a todos os jogadores de diretoria Que em determinado momento me blindou Foi muito difícil para mim pelo ano que eu fiz ano passado Esse trabalho em dois períodos tentando voltar a ajudar meus companheiros Perdi duas finais Para mim foi muito difícil Somente agradecer a Deus e a diretoria Disse Luan Apesar de ter deixado o campo Ovo assinado pela torcida Luan fez questão de dividir a responsabilidade pela vitória com Felipe Alves Que ao longo dos 90 minutos Protagonizou diversas defesas difíceis Para evitar a derrota contra o Atlético Goniense Primeiramente agradecer a Deus pela vitória Nossa equipe se empenhou até o final Às vezes o goleiro vai mal As pessoas criticam Não seria possível eu fazer o gol da vitória Se eu não tivesse pegado algumas bolas no gol Mérito dele Que fez uma excelente partida Finalizou Rogério Senna fez um alerta Após a vitória por 2 a 1 Sobre o Atlético Goniense Na última quinta-feira Válida pelo Brasileirão Brigando pelas últimas vagas da Libertadores O São Paulo teve um rendimento abaixo do esperado E de acordo com seu comandante Precisará jogar mais Caso queira atingir o objetivo No final dessa temporada Que é se classificar para a disputa do torneio continental No ano que vem Para ganhar e conseguir a classificação Temos que render mais Joga mais do que jogamos Especialmente no segundo tempo de hoje Disse Embora tenha aberto o placar O São Paulo relaxou com a vantagem E viu o Atlético crescer na partida Sobretudo no segundo tempo Se eu disser que agradou hoje Eu vou estar mentindo para você Não acho que fizemos um bom jogo No dia de hoje Mas tenho que valorizar a vitória Já fizemos tantos jogos bons E não vencemos Futebol tem isso Disse Rogério Senna também atrelou O desempenho ruim Ao fato de alguns jogadores Terem se recuperado De lesões recentemente Caso de Moreira Por exemplo Que passou por uma artroscopia No joelho Nem sempre você joga bem Alguns jogadores Vêm de lesão Outros voltando Como é o caso do Moreira Do Luan Que fizeram cirurgia Tem vários jogadores Que não conseguem jogar 90 minutos completos Isso faz com que a gente Não rode tanto o elenco Nos últimos jogos Finalizou? Tchau 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 Tchau